Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um bate-papo, um vlog de café da manhã Para explicar para vocês as regras, para vocês estarem participando do próximo vídeo Aliás, do próximo vídeo não, esse vídeo você está assistindo sexta-feira O próximo vídeo de terça-feira vai ser como frear Igual o Zamba fez no vídeo de patins de três rodas, desse jeito aí Então o próximo vídeo de terça-feira, muita gente me pediu, vai sair como frear desta maneira E cara, o Alisson está machucado, fim de ano, já está chegando dezembrão É um corre na Gol Roller, muito trabalho Então esses dias está difícil da galera patinar E eu estou aqui sozinho, olha Sozinho na pista, cara Sozinho E aí, falei não A galera gostou da ideia De eles mandarem a manobra e eu tentar fazer Então eu vou lá na pista, eu vou gravar um vídeo pedindo novamente as manobras para eles E aí, as regras são as seguintes Vocês têm até terça-feira da semana que vem Eu não me recordo a data Eu não sei se hoje é dia 16 ou 17 Hoje é sexta-feira, não me recordo a data, estou um pouco perdido Então olha a data aqui embaixo Então até terça-feira, hoje é sexta que você está assistindo esse vídeo Até terça-feira, nesta data, você tem que mandar a sua manobra Mandar não, postar a sua manobra no Instagram Não no Stories, no Instagram mesmo Marcar Arroba Felipe Zamba Arroba Gol Roller e hashtag Zamba Então manda E aí, eu vou estar tentando fazer a sua manobra E vamos deixar claro aqui os picos Os picos Olha só Eu tenho um caixote de coping Eu tenho um caixote de coping para vocês mandarem as manobras Eu tenho um corrimão de chão Básico, esse é um corrimão de chão nível básico Tenho o quarter Eu tenho um quarter para você mandar as manobras Então já foram três picos Caixote de coping O corrimão de chão E o quarter E por fim Uma quina reta Você vê? Essa quina reta Aqui, ó Essa quina reta Tá? Essa quina reta E aí, galera O que que acontece? Muita gente me pediu Para refazer esse vídeo Para estar participando Mas eu li muitas pessoas falando Pô Zamba, mas eu nem tenho manobra para te mandar Cara Não é só um desafio para eu fazer a manobra de vocês Não é vocês Fazer alguma manobra que eu não faça E é desafiador para mim E eu tenho que fazer a manobra Entendeu? A ideia mesmo é todos vocês participarem do vídeo Se você só sabe dar um som no corrimãozinho Tá ligado? É irado Filma Posta lá É Na medida do possível Eu não sei se em um vídeo ou dois Porque eu tenho certeza que agora vai ter mais postagens É Eu vou estar gravando a manobra de cada um E comentando Então o mais importante é você participar Entendeu? Não é Pô, eu não tenho manobra para mandar para o Zamba Porque o Zamba é profissional E ele vai fazer fácil a minha manobra Não, não é um desafio Você não está tentando uma manobra para eu não acertar Porque você quer mostrar que você sabe uma manobra que eu não sei Não é uma competição E claro Você que já patina bem Para caramba Quer falar assim Não, ó Eu quero desafiar o Zamba Tá ligado? Eu vou mandar uma da hora Manda também Mas não deixem Não deixem de mandar A manobra de vocês Fechou, galera? E é isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma como eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street E não deixe de usar o seu cupom de 5%Zamba Na golroller.com.br Ou chamar a gente no WhatsApp Beleza? Então, ó Só recordando Terça-feira Até terça-feira Hoje é sexta Até terça-feira A data está aqui Marca lá na postagem do Instagram Arroba golroller Arroba felipe zamba E a hashtag Zamba Então manda Lembrando, cara Se o seu perfil é privado Se o seu perfil é privado E eu não te sigo Eu não vou conseguir ver a sua postagem Então, o que você faz? Pelo menos Na semana que vem Deixa ele público Deixa seu perfil público Entendeu? Senão você vai acabar postando E deixando de participar Porque o teu perfil é privado Beleza? E é isso, galera Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser terça-feira Ensinando aquela freada diferente É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho